Patrulha do Consumidor, vocês se lembram do caso do cartão de crédito da Marinalva? Pois é, ela foi a uma loja fazer compras e algum tempo depois percebeu que havia sido vítima de um golpe. Indignada, ela procurou a Patrulha do Consumidor e o Celso foi atrás dos responsáveis. A investigação levou a uma situação constrangedora. Veja tudo o que aconteceu porque na volta, aqui no estúdio, teremos novidades. A dona de casa, Marinalva Silva, procurou a Patrulha do Consumidor porque foi vítima de um golpe ao fazer compras com um cartão de crédito numa loja em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A Marinalva, o marido dela, Antônio, e a cunhada, Naíra, contam para Celso Russumano como suspeitaram da fraude. Ela achou estranho duas coisas aqui, calçados online de Foz do Iguaçu no valor de R$ 38,72 e joias Brasil de R$ 73,43. Você achou estranho? Você não tinha comprado nada nessas lojas? Não, porque eu nunca fiz compra pela internet, nunca. Aí você conversou com o Antônio, teu marido, o que ela falou para você? Ela falou, aí eu falei para ela, orientei ela a procurar a loja para saber o que estava acontecendo e ligar no site que foi feita a compra. Aí entra a tua irmã nessa história, a Naíra. Naíra, o que você fez? Aí eu liguei na loja e falei para a pessoa que tinha sido feita uma compra nesse cartão. Qual loja nessa? Joias Brasil? Joias Brasil, isso. Aí a atendente, a Stephanie, me informou que foi em tal dia, no dia 26, às 17h40, foi feita essa compra no nome de Natália Almeida. Pertinho do horário em que ela fez a compra na Leporelo, de R$ 34,90. Aí você continuou a tua investigação, e aí? Aí eu pedi para ela me passar mais alguns dados, né, um endereço, ela não me passou, só o bairro onde essa pessoa morava, né? Ou seja, essa Natália. Essa Natália. Aí com o nome da Natália, Natália Almeida, vocês começaram a ligar para as lojas por onde você tinha passado para saber se tinha alguma Natália trabalhando. Correto. E nesse dia dessa compra, eu comprei nessa loja aqui, da Leporelo. Entendeu? Aí a gente ligamos lá e disseram que trabalha uma moça lá, com o nome de Natália Almeida. De Natália Almeida. Foi aí que vocês descobriram que existia uma Natália Almeida dentro da loja Leporelo. Isso, que ela comprou e ela mesmo falou para a gente, essa menina pegou o cartão e demorou com o cartão dela no caixa, né? Quanto tempo ela demorou mais ou menos com o seu cartão? Uma faixa de uns 12 minutos. Para voltar com a compra feita. Correto. Aí o Antônio me ligou e contou a história para mim. Eu achei muito estranho pedir para que eles fossem atrás de mais algumas informações. E nós descobrimos que as compras foram feitas pela Natália Almeida. Foi feita uma ligação telefônica para a Leporelo perguntando se existia lá uma Natália Almeida. E eles responderam que sim. Diante disso, como o Código de Defesa do Consumidor é muito claro e diz que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Ou seja, a loja é responsável pelo que o vendedor está fazendo dentro da loja para ser claro, curto e grosso. Nós vamos até a loja agora, que é aqui em São Miguel, para ver se a gente resolve o problema. Vamos até lá? Vamos andando? O importante é dizer para você o seguinte, ora, você está com o teu cartão de crédito na mão? Dá na mão do vendedor, vai no restaurante, passa na maquininha na tua frente. Não dá na mão de um vendedor e deixa o vendedor ir embora com esse cartão e voltar 12 minutos depois, mais ou menos, do que aconteceu com você. Foi isso mesmo, Celso. Vamos lá. Boa tarde, dá licença. Por gentileza, quem é o gerente? Você é da loja? É. Quem é o gerente? Pode entrar. Pode entrar? Vamos lá. Tati, pode procurar. Tati, Tati. É a Tati a gerente? Não. Não. Quem aqui é a gerente? Quem que fica no lugar? Gerente. Como é seu nome? Pode vir aqui no lugar. Vamos lá. Subgerente. Tudo bom. Oi? O que seria? Quero te fazer uma pergunta. Existe uma Natália Almeida aqui? Natália Almeida? Quem é a Natália? Nath. Natália Almeida é você? Dá pra você vir aqui conversar com a gente? Tudo bem, Natália? Tudo bem, Natália? Tudo bem, Natália? Como vai você? Tudo em ordem? Você conhece a Marina Alva? Conhece a Marina Alva? Conhece a roupa aqui com você. Você que passou as minhas compras no caixa aqui. Você que passa o cartão de crédito aqui no caixa? Sim. Você não usou o cartão de crédito dela? Não. Pois é, mas ela ligou para a Joias Brasil e disseram que você teria feito uma compra na Joias Brasil. Você fez isso? Não. Você mora onde? Oi? Que bairro você mora? O que está acontecendo? Estou te fazendo uma pergunta. Se você usou o cartão, é melhor que você fale agora. Não usou. Não usou. Então nós podemos aqui tomar as providências devidas e chamar a polícia. Posso? Posso. Você não usou. O seu nome é Natália? O seu nome é Natália Almeida. Natália Almeida. Almeida. Pois é. Ela veio aqui e passou compras na loja. Fez aqui compras na Leporello. De R$ 34,90. Ok? Isso aconteceu exatamente nesse horário aqui, ó. 16h44. Tá? Às 17h40, o cartão dela foi usado para duas compras. Tá aqui, ó. Uma na Calçados Online, em Foz do Iguaçu, e a outra na Joias Brasil, em São Paulo. Bom, aí, a cunhada dela, a Naira, entrou em contato com a Joias Brasil. Joias Brasil, ela me informou que tem um cadastro que quem fez a compra com esse número de cartão foi a Natália Almeida. Não foi isso que... Aí, disseram mais para você, que a Natália morava onde? Na Nitro Operário. Você mora nesse bairro? Moro. Natália, eu acho melhor o seguinte. Sou sincero para você. Você fez a compra, você devolve dinheiro para ela e resolve o problema. Se você... A Natália Almeida nega a acusação e ainda tenta intimidar o Celso. Se você fez a compra e descobrir que você fez a compra, você vai ficar preto. Moça, eu sou casada com um policial. Pior ainda. Pior ainda. Celso e a consumidora Marinalva dão a Natália a alternativa de assumir a culpa e não irem para a delegacia. Se você fez a compra, você pega o dinheiro, devolve para ela e nós resolvemos o problema. Se você diz que não fez a compra, nós vamos apurar na delegacia de polícia. A gente pode ir. Podemos ir? Então tá bom. Ok, vamos ligar para a polícia. Pode pedir para a polícia militar vir aqui, por favor. Isso é grave. Sem ainda entender a história, alguns colegas tentam defender a Natália. Pois é, e se foi? Ela fica presa. Ela fica presa. Ela que sabe. É o caminho que ela vai tomar. Ela vai ficar presa. Isso aqui é furto. Vai ficar presa. Então é melhor você falar a verdade se foi você. Conversa com o pessoal aí e resolve o problema aqui. Porque a hora que eu chamar a polícia, não tem mais jeito. Do lado de fora da loja, a polícia militar aguarda o Celso para esclarecer a solicitação. Então, por enquanto, ela não vai fazer a queixa, se for devolvido o dinheiro para ela. Apesar de caracterizar crime, a gente está com estelionato, ela quer a devolução da quantia paga. Então a direção da loja está se propondo a resolver o problema. Se a direção da loja resolver o problema, a gente vai agradecer muito mais uma vez a polícia militar pelo apoio. A situação gerou curiosidade e uma das funcionárias decidiu abaixar as portas e ligar para a supervisora. Por que nós viemos aqui? Foi feito todo um levantamento e antes de a gente bater a porta, a gente foi atrás de quem tinha feito a compra. As Joias Brasil passaram para a consumidora que a compra foi feita pela Natália Almeida. Aí a consumidora ligou para cá e para as outras lojas por onde ela já passou e Natália Almeida só tem aqui nessa loja. Dificilmente com esse nome nós vamos ter duas pessoas com o mesmo nome morando no mesmo lugar. Depois de conversar por cerca de 15 minutos com a supervisora, Celso decide dar um prazo para que a loja esclareça a situação com a Natália. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar até o final da tarde hoje, você entra em contato com a gente para que a gente possa ver quais providências a gente vai tomar, tá bom? Apura direitinho, depois você volta a falar com a gente, tá bom? Tá bom, tá bom, Paula. A próxima providência de Celso foi fazer ele mesmo a mesma apuração feita antes pela consumidora e a cunhada dela. Bem-vindo, Brasil, Stephanie. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. É o Celso Russomano que está falando, tudo bem? Tudo, senhor. Tudo bom. Stephanie, é o seguinte, o motivo da minha ligação é porque nós recebemos aqui na Rede Record de Televisão uma denúncia da Marinalva. A Marinalva teve o cartão dela clonado, na verdade não é que clonar o cartão, usar o cartão dela para fazer uma compra. Sim. Essa compra foi feita na Joias Brasil. E quem teria feito essa compra seria uma pessoa de nome Natália Almeida. Se eu te passar o número do cartão, você pode levantar isso para mim? Só um momento que ela já até me ligou hoje. Eu tenho aqui o CPF dela, da pessoa que fez a compra, no caso. A pessoa que fez a compra, qual que é o CPF dela? Só um momento, por favor. Tá bom, obrigado. Durante o telefonema, a atendente confirmou para o Celso todos os dados de quem realizou a compra. CPF, endereço, nome e sobrenome. Tudo batia com os dados da Natália. Me diga, o que ela comprou? Ela comprou um anel solitário de dois aros no site, em ouro de 18 quilates. De ouro de 18 quilates? Isso. Não, mas é banhado a ouro ou ele é de ouro mesmo? É ouro mesmo. Já foi entregue, já foi despachada. Meu Deus do céu. Tá bom. Para esse endereço que você falou aqui, a rua Luiz Piccolo, né? Isso mesmo. Tá. Olha, eu quero te agradecer, Stephanie, viu? A loja que, para quem essa moça Natália trabalha, vai ter que resolver o problema e devolver o dinheiro para a consumidora. Celso também entrou em contato com a loja de calçados online para apurar o uso indevido do cartão. Então, nós recebemos aqui na Rede Record Televisão, em São Paulo, uma denúncia de que um cartão de crédito foi usado indevidamente por uma funcionária de uma loja para fazer compras aí no calçado online. Vou te explicar o que aconteceu. Depois de explicar o caso, Celso recebe por e-mail uma pesquisa que também indica o nome e o endereço da Natália como usuária do cartão da dona Marinalva. Acontece muito esse tipo de fraude? Acontece. É. Muito, muito. Pessoal age de má fé mesmo. Quanto e-mail nós perdemos aqui? Meu Deus do céu. Na verdade, aí quem vai perder não é nem vocês. Quem vai perder é a loja onde essa pessoa é funcionária, né? Porque se a loja, se a funcionária praticou o estelionato dentro da loja, a loja é que é responsável. A pessoa, o consumidor foi comprar na loja, passou o cartão de crédito sem saber que o funcionário da loja ia fazer alguma coisa errada, né? Verdade. Em seguida, o dono da loja onde a Natália trabalha entra em contato com o Celso. Alô? Celso. Oi. Oi, Celso. Tudo bem? É o Rubens. Oi, Rubens. Como vai? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Tudo bem. Eu sou o proprietário da Leporela. Ah, como vai, Rubens? Eu só bati a sua loja porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 34, estabelece que o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Só por esse motivo, viu? Celso, eu tenho uma grande dor de cabeça. Mas é pelo seguinte, os funcionários, todos os meus funcionários, eles respondem tranquilos. Mas uma coisa, Celso, como é que ela chegou no nome da Natália? Então, eu vou te explicar agora. Então, ligando para as lojas, para a Joias Brasil, a Joias Brasil faz um cadastro da pessoa que está fazendo a compra, principalmente quando se trata de pessoa diferente daquela que é dona do cartão. Depois de explicar o caso para o Rubens, Celso e o patrão da Natália batem os dados da funcionária e chegam a uma inevitável conclusão. Então, o CPF também bate? Bate? Também bate. Então, o CPF e o endereço dela bate? Bate. Ela compra com o CPF dela, com o cartão de uma outra pessoa e dá o endereço da casa dela para fazer a entrega. É o que falaram. Bom, é o seguinte, eu vou pedir para o casal fazer um boletim de ocorrência só para preservar direitos e passar uma cópia para você. Para você não ter que fazer você o boletim de ocorrência, tá? Tá bom? Tudo bem. E aí você arquiva lá junto com você, tá bom? Não, tranquilo. E aí eu peço, eu explico para não dar prosseguimento ao caso, considerando que o dinheiro vai ser devolvido, tá bom? Sim. Aí a gente ressarxa a cliente e eu vou para cima dela. Ela vai ter que assumir o que ela fez, né? Ok. Com a permissão. Tá certo. Tá bom? Obrigado e parabéns pela atitude. Eu que agradeço, senhor. Um abraço, hein? Um abraço, Rubens. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Bom, Celso, nós estamos aqui no DEIC, o Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado e viemos aqui atendendo a sua solicitação e pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor ajudar a Marinal a resolver essa questão envolvendo o cartão de crédito dela, onde ela foi vítima, teoricamente, de um crime de estelionato praticado por uma pessoa que a polícia agora vai apurar não só a autoria, como também a responsabilidade por esses fatos. Nós vamos dirigir a delegacia especializada em crimes de estelionato, comunicar à autoridade policial e aguardar as providências, que eu espero que sejam as melhores providências possíveis, ou seja, que a justiça seja feita. Bom, Celso, já nos comunicamos o fato à autoridade policial que entendeu de pronto tratar-se de crime de estelionato efetivamente. Um inquérito policial já foi instaurado, as partes já foram ouvidas e agora, provavelmente, a pessoa autora desse fato deve ser chamada para prestar os seus esclarecimentos. Eu quero complementar que, além do procedimento criminal instaurado, eu conversei com o casal, nós vamos estudar a viabilidade de uma ação civil, inclusive de reparação do dano moral causado. O trabalho que deu e que está dando para ela, em seja e amparado por lei no Código Civil Brasileiro, uma ação indenizatória também. Bom, Celso, agora a gente vai aguardar e eu espero a sua ajuda. Que situação complicada. Primeiro para a Marinalva, que foi até essa loja, fez as compras e acabaram usando o cartão de crédito dela indevidamente. A Marinalva está aqui junto com o marido dela, com o Antônio, sejam bem-vindos. Bom, eu quero dizer que o Celso Mussomano, que não começou o programa com a gente, acaba de chegar e está vindo da nossa produção. E vem com muitos papéis, né? Vem com novidade para a gente, Celso. Boa tarde. Boa tarde. Tem coisa boa, acho que você está trazendo para a gente, né, Celso? Pois é, eu tenho novidades aqui, novidades do advogado e da Natália. É mesmo? Tem umas novidades aqui, nós recebemos aqui um comunicado, que eu vou ler já já para você. Pode mudar essa história toda? Pode mudar a história toda. Olha, Marinalva. É mesmo, Celso? Só para esclarecer para o telespectador, é um comunicado da loja ou da própria Natália, vendedor? É uma carta da própria Natália, assinada por ela e as explicações do seu advogado. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente vai saber. Porque agora vamos para um outro caso, porque se você depende da saúde pública, preste muita atenção nessa história. Devido ao acidente, o seu Afonso sofreu uma cirurgia na perna há mais de 20 anos e desde então ele levava uma vida normal. Mas recentemente, ele começou a sentir muitas dores e teve uma péssima notícia. Vocês vão entender melhor essa história na reportagem da Ana Paula Neves. O homem que construiu esta casa, hoje, mal tem forças para levantar do sofá. Quando eu venho da carteira com aquela aposentadoria por invalididade, aquilo acabou. Seu Afonso está aposentado, não é mais capaz de executar serviços de pedreiro, o único ofício que aprendeu nessa vida. Praticamente, eu diria uma pessoa destruída, que é feio, mas eu diria. Ele sofreu um acidente de carro e teve de operar às pressas. Fez artoplastia do quadril, uma cirurgia para a colocação de uma prótese de titânio na cabeça do fêmur. Ele foi operado há 21 anos e desde então levava uma vida normal. Mas de uns tempos para cá, as dores no quadril passaram a ser constantes. Ele foi ao posto de saúde na cidade de São Paulo. No raio-x, a resposta do que estava acontecendo. Artrose em grau severo, associada à luxação da prótese metálica. Ou seja, a prótese está fora do lugar. O osso ao qual ela está fixada se desgastou. A solução? Uma nova cirurgia. Para controlar a dor, o seu Afonso toma um remédio fortíssimo. O médico já me falaram que eu não posso tomar isso aqui constante, porque ele tem um efeito muito forte, né? Aí eu perguntei a ele, qual é o efeito? O que pode acontecer? Ele simplesmente olhou para mim e falou, você pode perder o rinho, que ele ataca os rinhos. Então, o senhor se arrisca para não ter dor? Exatamente. Arrisca para não ter dor. Arriscando, tem um problema no rinho, no fígado, mas não tem como, não tem como. Ele depende da bengala para se manter em pé. Não tem mais força na perna esquerda, mal consegue se equilibrar. E tem piorado, dia após dia. A bengala já não está mais, quase que surtindo efeito para mim. Eu sei que devido a não ter o atendimento médico, amanhã meu eu vou ter que usar as muletas, que é para apanhar o corpo. Quem precisa de uma cirurgia de quadril com colocação de prótese, na capital paulista deve cumprir uma série de etapas. Ir a uma assistência médica ambulatorial, AMA, passar com o clínico geral, que vai pedir exames de imagem. Em seguida, com os exames em mãos, o paciente volta à AMA e agenda uma consulta com o ortopedista. Quando esse especialista atende, analisa o caso e encaminha ou não ao cirurgião. A consulta com o cirurgião é marcada pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Seu Afonso está nesse vai e vem a hospitais há dois anos e agora chegou à fase de aguardar pelo telefonema da Secretaria de Saúde. Há dois anos, seu Afonso cumpre todas as etapas para chegar até o cirurgião e agendar a operação. E está esgotado. Na verdade, a família inteira está. A gente tem que estar acompanhando, tem que ficar mais de uma hora na fila, que nem uma consulta que fui agendar para ele. Mais de uma hora na fila. Quando eu enfrentei aquela fila, chega na hora, não tinha vaga. De uma hora para a outra, pode ser que ele nem consiga mais andar. Desde que as dores no quadril pioraram, há mais ou menos um ano, seu Afonso evita sair de casa. Mas é necessário. Pelo menos duas vezes por semana, ele vai até um posto de saúde que fica aqui pertinho da casa dele, né, seu Afonso? E segue essa rotina, ó. Desce mais de 30 degraus, apoiado na bengala e contando com a sorte. Como é que está aí? É, está com dor, né? Toda vez que eu saio assim, eu saio porque não tem outro jeito. As dores no quadril aumentam sempre, dia a dia, né? Mas não tem outro jeito, não tem como alguém para mim no poço, né? Para todo lugar que caminha, eu tenho que ir. Para o médico, eu tenho que ir, né? Para sair de casa e ir até o posto de saúde, ele anda muito. E essa caminhada causa sofrimento, claro. Fazer o quê? Como está aposentado por invalidez, com a renda de um salário mínimo, seu Afonso se sujeita à dor, à humilhação de implorar por ajuda na rede municipal de saúde. A cirurgia de quadril com colocação de prótese custa em torno de 30 mil reais numa clínica particular. Meu grande desejo é passar por a cirurgia, ter o reparo da prótese e voltar a ter a mesma função que eu tinha. Só desse posto médico, o seu Afonso tem dois encaminhamentos para marcação de consulta com o cirurgião de quadril. O pedido mais recente tem cinco meses. Hoje, ele voltou ao AMA do Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, para saber, enfim, qual será a data da cirurgia. Será que ele conseguiu uma resposta? Ele e a esposa saem do posto de saúde. Eles não têm uma definição. Tem que esperar, aguardar e... Entendeu? Esperar o telefone tocar em casa. Esperar o telefone tocar. Eu falei que já estou para dar uma gangueira na perna, coisa ali. É, quando fica doendo muito, aí fica assim. É inflamação. E o senhor falou que está sentindo dor? Falei, falei. E aí? É, é a mesma resposta que eu tenho que aguardar. Seu Afonso é um dos muitos nordestinos que ajudaram a fazer de São Paulo essa metrópole importante. No entanto, aos 56 anos, está esquecido pelas autoridades e entregue a própria sorte diante de um grave problema de saúde. O que eu estou de hoje me encontro nessa situação é de ficar muito triste mesmo, porque de saber que amanhã eu precisar de usar duas muletas em vez de um socorro dos nossos governantes para fazer essa manutenção na minha prótese, né? E se eles fazem essa manutenção, eu vou ter no mínimo mais uns 10 ou 15 anos de tranquilidade. E esse é mais um caso para o Patrulha do Consumidor. Você imagina só essa situação do seu Afonso, há vários anos esperando. Seu Afonso está aqui hoje com a gente no estúdio, está bastante emocionado. Celso, o que pode se fazer num caso como esse? Olha, essa história, essa história, Fábio, é extremamente complicada. Por quê? A primeira cirurgia aconteceu em 92, estou certo, Afonso? Certo. Em 92. Essa prótese duraria, de acordo com os médicos, 10 anos. Em 2002, daria então. Então, em 2002, ele teria que ser submetido a uma nova cirurgia, correto, Afonso? Exato. É isso que eu estou falando. E essa cirurgia aconteceu? Bom, essa cirurgia não aconteceu. Em 2002? Não aconteceu em 2002, 2003, 2004, 2005, 2005. E aí ele vem tentando de todas as formas e eles vão empurrando ele com a barriga, vão empurrando, até que a prótese soltou. Está solta a prótese na perna dele, é isso? Está solta. Está solta. Se eu pegar, me dá o microfone de mão. Dá o microfone de mão. Eu vou colocar o microfone de mão na perna dele. Você está brincando com aquele barulho que a gente ouviu quando o seu Afonso estava em Vocês vão ouvir de novo agora. Era um estalo, é a perna dele. Dá para ouvir o estalo, seu Afonso? Por favor, dá o microfone de mão. Olha, é impressionante que a gente vai ouvir agora. Eu não sei que ela estala, acho que ela estala quando quer, né? Às vezes ela estala, às vezes não estala. Agora não está. Agora está estalando, olha. Aqui, olha. Aqui. Não sei se dá para ouvir em casa. Olha, eu acho que quem está em casa talvez não ouça com tanta definição como a gente que está aqui perto está escutando. Mas estala. Chega a dar uma certa agonia, né? Nossa, eu não estou... Eu falo com todo o respeito que eu sei que é um problema sério. Pode sentar. Mas a gente que escuta... Inclusive nós temos até a radiografia... É dolorido de ouvir. Tira a radiografia para mim, moça. Hoje é dolorido de ouvir. A gente sentiu muita dor, né? A situação é extremamente complicada. Triste para não dizer outra coisa. Porque ele é empurrado de um lado para o outro, como vocês puderam ver na matéria. E vai, e tenta, e aí marcam. Nesses últimos dois anos, ele está com pedido de urgência, correto? Correto. De urgência. Porque a cirurgia não foi feita quando deveria. Lá em 2002, que deveria ter sido substituída a prótese. Se fosse uma prótese de titânio, eu estava me explicando, que é uma prótese caríssima, ele talvez hoje não teria problema nenhum. Então, esta prótese que foi colocada, que é uma prótese mais barata, ela tem que ser substituída. Então, ele tem aqui a radiografia, inclusive, que eu, talvez colocando contra... Não sei se eu consigo mostrar isso aqui. Com a parte mais clara, eu acho que é melhor, Celso. É a perna direita aqui. É a perna direita aqui, olha. Vocês estão vendo desse lado. Essa é a esquerda, né? A prótese está na esquerda. Deixa eu mostrar aqui. Agora, Celso, há 11 anos, então ele está na fila. Olha, a prótese aqui, ó. Essa é a prótese. E ela está dentro do osso aqui, ela está solta. Está dando para mostrar? Ela está totalmente solta. E ele... Basta comparar com o outro lado. A radiografia, a gente vê que está fora mesmo. Olha, Celso, há 11 anos que ele espera, então, uma cirurgia? Exatamente. Ele está na fila, é isso? Exatamente. Mas espera aí, se ele já tem... Olha, grau severo com redução da fenda articular associada à luxação cranial da prótese metálica de fêmur à esquerda. Está aqui, ó. Da prefeitura do município de São Paulo, documento. Do próprio médico. Bom, a situação é a seguinte. Ele tem direito. A Constituição é clara. A Constituição é clara. A Constituição diz que é dever do Estado da saúde, segurança pública e educação para as pessoas. E isso não acontece. Quando a gente fala é dever do Estado, eu estou falando de todas as esferas. Governo federal, governo estadual, governo municipal, porque nessas esferas está estruturado o SUS. Só que o dinheiro é repassado para o município. E o município é que tem obrigação de cuidar. Portanto, se não resolve, vamos ligar para lá. Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conversar com o secretário municipal de saúde. Não é possível que essas coisas continuem. Ele vai, marca, pedem com urgência e quando chega na hora, desmarca. É isso que acontece? Não sei. Nem marcar, não marcar. Mas você não tem que estar aguardando resposta até hoje. Aguardando resposta. Sério, está aqui. Aguardando resposta. Agora, eu faço uma pergunta para você, Celso. Nós não temos nenhum médico aqui, mas você que é um grande conhecedor das regras, das leis. Com pedido de urgência, sendo do SUS, um caso como do senhor Afonso. Quanto tempo seria o tempo correto para isso acontecer? Na verdade, de imediato, né? Alô, quem está falando? Fernanda. Oi, Fernanda. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Fernanda, nós estamos ao vivo pela Rede Record Televisão para todo o Brasil. Estou eu, Fábio, a Tiziane Pinheiro e a Ana Riquem aqui. Nós estamos recebendo o Afonso Roberto de Carvalho, que está, desde 2002, esperando uma cirurgia para trocar a prótese dele, que foi colocada em 1992. Essa prótese teria duração de 10 anos. Isso não foi feito. Ele vem esperando. Já pediram urgência. Ele está com dois pedidos de urgência para essa cirurgia, porque ele vem tomando remédios para dores. Esses remédios estão destruindo o rim, inclusive, os rins do Afonso. E eu queria saber, Fernanda, como é que a gente faz para resolver o problema? Porque o AMA determinou que tem que ser operado. Pediu urgência. Ele não consegue. Ele, toda semana, vai implorar o que é direito dele. E foi assim que ele colocou. Implorar. A palavra correta é implorar. Pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa por mim. Ele está aqui. Se você quiser, pode falar com ele, Fernanda. Tá, é o seguinte. A princípio, a gente pede que vocês forneçam alguns dados e a gente entra em contato em seguida. Pois é, eu posso te passar. A produção vai te passar todos os dados dele. Em quanto tempo você me responde, Fernanda? No máximo 30 minutos e a gente entra em contato. Bom, em 30 minutos a gente vai tentar aqui. Se não for hoje no programa, amanhã a gente vai voltar com o Afonso aqui para resolver esse problema dele. Tá bom, Fernanda? Ok, tá. Então, obrigado. Então, fala com a produção. Vamos ver se a gente resolve. Não é possível um negócio desse? Bom, não é possível, mas eu gostei de ver a boa vontade da moça do outro lado da linha. Agora, realmente é uma vergonha fazer uma pessoa esperar quase 12 anos para uma cirurgia. Já seria o tempo de fazer uma segunda cirurgia. E eu acho que o Celso está muito certo, Aninha, quando ele coloca o seguinte. Isso é um perfeito retrato da nossa saúde pública, porque hoje o problema é na prótese. Amanhã ele vai desencadear um problema renal e se for mais sério na questão da locomoção dele, precisar de duas moletas. Não é isso, Afonso? Exatamente. Quer dizer, é um bolo de neve que um problema não resolvido causa às vezes outros dois, três, quatro e aí a gente vive num ralo sem fim, que é o problema da saúde. Bom, enquanto a gente aguarda a resposta da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, vamos voltar ao caso da Marina Alva. E como vocês acompanharam, está aqui do nosso lado. A gente, ela e o Antônio, seu marido, foi vítima do uso do cartão de crédito dela para a compra de outros produtos. Só para você que está pegando o programa agora e que não está acompanhando o caso, a Marina Alva foi em uma loja. Na loja ela fez compras e usou o cartão de crédito. A caixa da loja pegou o cartão de crédito e ficou com ele na mão por cerca de 12 minutos, está certo, Marina Alva? Correto. 12 minutos mais ou menos. Ela achou estranho que estava demorando, aí voltou, entregou o cartão de crédito, ela saiu da loja e foi embora. Quando chegou a fatura do cartão de crédito, ela viu compras que ela não tinha feito. Quais foram as compras que apareceram lá, Marina Alva? Duas compras. Duas compras. Uma na Joia do Brasil. Uma na Joia do Brasil, que foi um anel de brilhante, é um anel de ouro. Isso, um anel. É, e que mais? E a outra foi no Calçados Online. Calçados Online. Bom, a Marina Alva nunca usou a internet para comprar absolutamente nada. Aí entra a cunhada dela nessa história tentando ajudá-la e começou a fazer uma investigação que nós terminamos e nessa investigação descobriu-se que a funcionária da loja, a funcionária da loja, infelizmente, tinha usado o cartão de crédito dela. E aí vai uma orientação para vocês que estão nos assistindo. Cartão de crédito, você acompanha ele. Onde ele vai, você vai acompanhando com a sua visão. Se vai colocar na maquininha, no restaurante, vai, a maquininha vai até a mesa do consumidor hoje em dia. Porque se a pessoa pegar os dados do cartão de crédito, a data de validade do cartão de crédito e os números de segurança que estão atrás do cartão de crédito, ela pode fazer compra pela internet. Então, cartão de crédito ou de débito não sai do seu olho. Nunca sai do seu olho. Posso falar uma coisa, aproveitar rapidinho aqui. Se por um acaso a caixa, alguém fala assim para você, olha, nossa maquininha aqui na frente não está funcionando, eu preciso ir lá dentro. Você fala, então ótimo, eu quero ir junto. Exatamente. Eu quero ir junto. Onde o meu cartão vai, eu também vou. Até no posto de gasolina, né? Mas você sabe que eu já tive cartão clonado? É posto também. Eu já tive cartão clonado. Hoje o cartão clonado... Uma máquina na minha frente. É, veja, o cartão, porque a máquina, eles chamam de chupa cabra, né? Já tinha o chupa cabra ali, né? É, porque é a máquina que está viciada para clonar. Isso é mais difícil hoje com o chip que o cartão tem, é mais difícil acontecer. De uma forma ou de outra, você, se isso for acontecer, você não vai descobrir na hora, você vai descobrir depois. Claro, na fatura. Inclusive, aí quando você descobrir, você tem que informar o cartão de crédito de imediato, fazer um boletim de ocorrência, faça um boletim de ocorrência para preservar os seus direitos, né? De que o teu cartão de crédito está sendo usado indevidamente. E aí, a empresa de cartão de crédito é que vai responder. Ela é responsável. Por quê? Porque você informou, fez um boletim de ocorrência e se preservou. Tá certo? Agora, se você não tomar atitude nenhuma, não informar a empresa e não fizer um boletim de ocorrência, você pode vir a pagar uma conta que não é sua. Bom, no caso da Marina Alva, ela foi buscar os seus direitos. E o marido dela, o Antônio, que está aqui do nosso lado, ligou para a nossa produção, entrou em contato comigo e contou o que estava acontecendo. E aí, nós passamos a investigar junto com eles para saber o que é que ocorria. E acabamos descobrindo que a funcionária da loja, infelizmente, tinha usado o cartão de crédito. E o que é pior, tinha recebido o anel de ouro na sua casa. Foi isso, Marina Alva? Foi. Exatamente isso. Foi isso mesmo. Você é indignada com a situação, procurou nossa ajuda e nós saímos em sua defesa para resolver o seu problema. Pois é. O que acontece? A Natália, funcionária da loja, mandou um documento para a gente. Vamos começar pelo que o advogado dela disse em e-mail à nossa produção. Em anexo, carta de retratação assinada pela Natália, bem como o comprovante de depósito no valor de R$ 180,00. Ela depositou um pouco mais para cobrir o encargo que a dona Marina Alva eventualmente possa ter sofrido. Ela foi à delegacia para retirar o boletim de ocorrência que ela fez naquela ocasião. Gostaria de saber se podemos pôr um fim nessa história e evitar que o boletim de ocorrência, que a Marina Alva acabou fazendo, contra a minha cliente, é feito o boletim de ocorrência contra a minha cliente, pois posso assegurar que ela está sofrendo muito pelo que ocorreu. A matéria trouxe muitas retaliações e problemas pessoais e familiares e sérios, é, familiares sérios à Natália. Por isso, gostaria de evitar maiores problemas. Desde já agradeço a Abdo Rios, que é o advogado da Natália. E agora eu passo a ler a carta da Natália, que foi essa moça que nos recebeu lá na loja, onde nós estivemos. Diz o seguinte, carta de retratação. Através dessa, eu, Natália Almeida, portadora da célula de identidade tal, não preciso ler aqui, CPF tal, venho pedir desculpas à senhora Marina Alva, Mata da Silva, pelo ocorrido e me retratar dos transtornos. Com relação aos danos, no valor de R$ 146,80, anexo, o comprovante de depósito, de R$ 180,00, levando em consideração a correção, os juros e algum outro encargo sofrido pela senhora Marina Alva. Sobre o boletim de ocorrência que a Natália fez contra mim e contra a Marina Alva, por causa da reportagem, ela diz o seguinte, sobre o boletim de ocorrência que fiz, no calor dos acontecimentos, esclareço que ainda hoje voltarei ao 22º Distrito Policial e retirarei a queixa. Espero que seja o suficiente. São Paulo, 11 de outubro de 2013, Natália de Almeida, e acompanhe aqui o comprovante de depósito na conta da Marina Alva, no valor de R$ 180,00. Ela fez uma queixa contra você e contra a Marina Alva, Celso? Fez uma queixa contra a gente. Que absurdo. E a Marina Alva, evidentemente, fez um boletim de ocorrência, como vocês acompanharam, quem está acompanhando desde o começo do programa, acompanharam que a Marina Alva esteve no DEC fazendo o boletim de ocorrência. Eu queria saber da Marina Alva. Marina Alva, você aceita o pedido de desculpas dela? Da parte criminal, sim, Celso. Eu aceito, não vou... O dinheiro foi depositado na conta de vocês, Antônio? Foi? Foi. O comprovante está certo? Tá. Certo. Tá? Você tem aí o comprovante do depósito? Bom, eu acho muito digno da Marina Alva aceitar o pedido de desculpas da Natália. Às vezes, todo mundo erra na vida, todo mundo tem acertos da vida e tem erros na vida. E é louvável por parte da Natália que venha a público, que venha a público e peça desculpas no sentido de solucionar o problema, né? E assumir o que fez. Então, por parte da Natália, eu digo, olha, Natália, você foi muito correta, não é todo mundo que tem coragem de fazer o que você fez, né? Errou, errou, assumiu o erro, veio a público, disse, olha, assumi o erro e agora estou pedindo desculpas. E, da sua parte de aceitar as desculpas, é o perdão, é muito nobre. É exatamente isso. É muito nobre. Em nenhum momento ela teve intenção de prejudicar ela. Ela era cliente da loja e ficou triste por causa desse acontecimento, né? Ela confiava, sempre comprava lá, gosta de comprar lá. Bom, quero dizer uma coisa pra vocês. O Rubens, o proprietário da loja, ficou muito transtornado com essa história toda. E, não sei se vocês vão aceitar, mas me disse textualmente que vocês são convidados da loja para escolherem as roupas que vocês quiserem lá como um brinde por todos os transtornos que vocês sofreram. Ele não concorda com o que aconteceu, ele foi muito claro em todos os momentos que conversou comigo. Foi muito nobre também. E, se vocês quiserem, se vocês, depois vocês vão entrar em contato com ele, quer conversar pessoalmente com vocês, quer recebê-los pessoalmente lá. Se vocês acharem por bem que devem ir e que devem conversar com ele, se isso fica a critério de vocês, vocês vão lá. Eu quero aqui dar por encerrada essa história aqui no programa. O Celso, ela continua trabalhando na loja, Natália? Eu não sei dizer, porque, pelo que eu fiquei sabendo, ela teve sérios transtornos depois da reportagem na própria loja. Eu acho que não, né? De uma forma ou de outra, ela cumpriu a sua obrigação, devolveu o dinheiro. E eu acho que a gente cumpre o nosso papel aqui, né, de defender o consumidor em todos os casos. Foi isso que nós fizemos. Eu acho que a gente encerra essa história. E vocês decidem depois, se vocês querem, de toda forma, o Rubens vai conversar com vocês, né? Se vocês querem ir lá, aceitar os brindes que ele quer dar, como uma forma de minimizar todo o transtorno que vocês tiveram. Tá bom? Tá ok? O Celso, olha, enquanto a gente tá aqui ainda esperando, o caso do seu Afonso, que tá aqui com a dona Maria, esposa dele, uma resposta da nossa saúde pública, pra uma cirurgia que ele espera há mais de 10 anos. Dois, pelo menos, em esquema de super urgência e não consegue. Eu queria convidar você a acompanhar um outro caso. Eu acho que vocês se lembram. Lembra do caso da Priscila? Pois é, ela passou por uma cirurgia de hernia de disco e precisava urgente de fisioterapia. Só que a demora no posto de saúde, olha, tava colocando a recuperação dela em risco, em muito risco. Aí não teve jeito. Ela reclamou, o Celso tomou a frente da situação e aí, veja só o que aconteceu. A promotora de vendas, Priscila Vitorazo, procurou o Patrulha do Consumidor para fazer uma denúncia. O descaso das autoridades com relação à saúde pública. Tudo começou em novembro, com a inflamação da minha perna esquerda, do nervo ciático. De lá pra cá, foi passando as coisas, foi piorando o meu quadro. Quando foi em janeiro, eu passei no Regional Sul, me encaminharam pra fisioterapia e pra acupuntura. Chego no OBS, não tem previsão, nem médico pra solucionar, pra poder encaminhar. O meu caso não tá tendo. Como as sessões de fisioterapia e de acupuntura não aconteceram, o problema da Priscila se agravou. E ela foi submetida a um procedimento cirúrgico. Agora, em março, operaram eu, fiz duas cirurgias, sendo uma na segunda e uma na quarta. Eu tô precisando urgente de fisioterapia, porque caso eu não conseguir logo, vai travar minha coluna de novo. A minha perna, eu só consigo levar assim. Meu pé, se eu dobro assim, puxo atrás. Se eu levanto pra cima, puxo. Tá inchado de novo. Com muita dificuldade, a promotora de vendas segue para a unidade básica de saúde do bairro onde mora. Como você está vendo, mais uma vez fui enganada, não resolveram nada até agora. Não tem previsão, não tem vaga, já mandaram meu caso pra regulação e até agora nada. Nada, nada, nada. Não tem nem esperança de quando vai conseguir vaga. No palco, Celso Russomano conversa com a Priscila. Você foi pra sala de cirurgia, foi aberta, te fecharam e te abriram de novo no dia seguinte, porque não tinha material adequado pra fazer a sua cirurgia. Exatamente. Nossa, e nesse caso, Celso, quem tem culpa e como que o consumidor, ele tem que... Quem tem culpa é o administrador público. A UBS é da prefeitura, quem tem culpa é o prefeito. É o prefeito. É o prefeito. E o consumidor... Depois vem o secretário da saúde, aí vai descendo todos os níveis até chegar na UBS. Ao vivo, Celso Russomano ligou na UBS de Vila Natal, que é o bairro onde a Priscila mora. Priscila de Almeida precisa de fisioterapia, está sete meses depois de uma cirurgia, esperando, ela tem hernia de disco, vai travar de novo a coluna dela, vai deixar de andar mais uma vez, porque já na primeira vez não conseguiram a fisioterapia pra ela, eu queria saber o que está acontecendo aí na UBS. É, Celso Russomano é isso, né? Exatamente. Então, eu vou te dar o número de um telefone, o número da assessoria de imprensa, que é da UBS... Não, eu não quero falar com a assessoria de imprensa, eu quero... Primeiro, antes de falar com a assessoria de imprensa, eu quero falar com a gerente aí da UBS... Eu sou a gerente da UBS, por favor. Eu sou a gerente da unidade. Ah, então, você é a gerente, ótimo. Eu sou a gerente. Então, se você é a gerente, o que acontece, eu quero saber só o seguinte, por que que não tem fisioterapia? Eu tenho ordem para poder te dar o telefone da UBS, que é pra um lugar onde eu respondo, entendeu? Ah, veja bem. Eles podem dar essa resposta. Não, você pode dar a resposta, não tem fisioterapia aí? Você pode responder se tem ou não tem. Eles podem dar essa resposta. Não, peraí, me desculpa. Você está fugindo da resposta. Tem ou não tem fisioterapia? Essa é a questão. Você quer anotar o número? Não, eu estou fazendo uma pergunta. É assim que o poder público trata o cidadão? Então, você é uma... A sua gerência aí é de uma empresa terceirizada, é de uma organização não governamental? De que que é? Eu não posso responder isso pra você, eu não tenho autorização. Ah, quer dizer, você... Então, me diz uma coisa, pra que que você é a gerente aí se você não pode nada? Tem que desligar, se você não... Aí, qualquer coisa, se você precisar do número... Galcinei, Galcinei, eu vou aí pessoalmente. Você quer que eu vá até aí? Eu tenho... Eu vou até aí com equipamento, gravando, pra mostrar como é que é o atendimento, Galcinei. Depois de uma tensa conversa com a gerente da unidade básica de saúde, Celso foi orientado a ligar para outro número. O que que acontece? Por que que não tem fisioterapia? Ah, senhor Celso, eu sou apenas uma auxiliar administrativo e eu não tenho esse tipo de informação pra dar. Quem pode... Então, quem é que pode responder? A Claudecir? Quem é a Claudecir? Claudecir eu não conheço. Eu gostaria que foi falar com a Tatiana, da imprensa. Mas antes da assessora Tatiana atender, até uma estagiária recém-contratada foi colocada na linha para tentar explicar o caso. Então, fala pra gente, por que que não tem fisioterapia? Hein, Bruna? Eu não sei, eu acabei... eu comecei agora no espaço. Ah, tá. E quem está aí que não começou agora e pode falar com a gente, então? Porque não é possível. Ô, Celso. Oi, fala. Quem tá falando agora? Quem tá falando é a Tatiana. Oi, Tatiana, tudo bem? Tudo bem. Diga, Tatiana. Celso, é o seguinte, a orientação da secretaria é que eles vão te enviar uma nota sobre... Eu não quero nota, eu quero saber por quê. Eu não quero nota. Eu quero que eles tenham vergonha na cara. Vergonha na cara. Porque ninguém tem vergonha na cara. Que nota? Tem alguém que tem medo de falar comigo? Será que o prefeito tem coragem de falar comigo? Olha, o prefeito tá convidado a vir aqui no palco. Aqui vai ser muito recebido, muito bem recebido. Ninguém vai te tratar mal, não. Vem aqui explicar porque que não funciona o sistema de saúde. Vem aqui explicar pra gente. Ninguém tem medo de falar com você. Ah, ótimo. Então responda pra mim, Tatiana. Por que que não tem fisioterapia? A gente tá levantando o caso. É isso que eu tô tentando te explicar. A gente tá levantando o caso da paciente, a gente já tá com o número do prontuário dela e a gente tá verificando. Só que a gente tá te pedindo um tempo pra poder fazer. Ótimo, Tatiana. Então você não precisa falar comigo. Fala diretamente aqui com a Priscila. Fala pra ela o que você tá passando. O que você tá passando todos os dias pra tentar resolver o teu problema? Alô, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu explicar pra você. Eu tô esperando isso desde janeiro. Eu tive que operar devido ao BS que não arrumou fisioterapia pra mim. E novamente, se agravar o problema, não fizer a fisioterapia, vai ter que abrir de novo. Como é que fica? Quem tá falando? Priscila. É a própria paciente. Priscila, foi o que eu te falei. A gente tá levantando o seu caso junto com a unidade. E a gente vai fechar junto com a secretaria uma nota explicando o que aconteceu e o que vai ser feito. E quanto tempo, Tatiana? Você vai verificar isso pra gente e vai responder. Amanhã a gente volta a te ligar, pode ser? Pode. Então tá bom. 24 horas pra você levantar o caso da Priscila. A minha produção te passa todos os dados, não vai te deixar faltar nada. Inclusive os dados de endereço e telefone da Priscila. E você nos diz amanhã. A gente volta. Você volta amanhã com a gente, Priscila? Volto. Volta pra resolver o teu problema? Volto. Então amanhã ela tá de volta aqui. Obrigado, Tatiana. Tá aqui, olha. Recebemos uma nota da Prefeitura de São Paulo. Carlos, boa tarde. A Coordenadoria Regional de Saúde, SUL, informa que foi feito novo agendamento de fisioterapia para paciente, tá? Tá aqui elas colocaram só o primeiro nome da Priscila, ou seja, as iniciais da Priscila. No dia 7 do 10, às 11h11. No Ambulatório de Especialidade Jardim Clipper, em razão da mobilidade reduzida, foi selecionada a unidade mais próxima da residência da usuária, que é a Priscila, né? E a mesma já foi informada. Ligaram pra ela. A paciente é acompanhada na UBS de Vila Natal, que é essa que ela tá denunciando, que não tem médico, não tem clínico, não tem vascular, não tem nada. Desde dezembro de 2012. Depois, dizem que não precisa de médico no Brasil. Não, depois dizem que não precisa de médico no Brasil. Aí eu desafio sair pela periferia ou por qualquer UBS, qualquer uma de São Paulo, pra gente ver se tem médico. Se tem todas as especialidades, se tá todo mundo bem atendido. Quanto tempo demora uma consulta? Três, quatro, cinco meses pra fazer a consulta. Quanto tempo demora pra marcar um exame? Oito, nove, dez meses pra marcar um exame, quando não é mais. Quanto tempo demora pra fazer uma cirurgia? Dez, onze, um ano, um ano e meio, e aí por diante. No texto da nota enviada pela Prefeitura de São Paulo, a culpa pela demora é atribuída à paciente. A fisioterapeuta do NASP solicitou a paciente laudo médico, pós-cirúrgico, para que seja dada continuidade ao tratamento fisioterápico. Até o presente momento, ela não trouxe o documento, apresentou apenas o encaminhamento emitido pelo neurocirurgião do Hospital Regional Sul. É verdade isso? Eles não precisam levar, porque eles têm lá desde quando eu fui operada. Eles têm tudo lá. Eles alegam que tá incompleto. O meu médico disse assim que não existe isso, tá completo, desde quando eu operei e tá na mão deles. Quer dizer, o médico fala uma coisa, manda ela voltar pra lá, ela vai no posto, aí manda voltar pro médico e fica esse jogo de empurra. Mas a verdade é que não tem fisioterapia, porque se tivesse, ela tava começando hoje. E não no dia sete do dez. Mas será que finalmente a Priscila conseguiu iniciar o tratamento pelo qual ela espera oito meses? Eu já comecei as minhas sessões de fisioterapia, graças a Deus, estou conseguindo até meus movimentos de volta. Bom, Celso, eu quero agradecer você e a equipe do programa da tarde a respeito da minha fisioterapia. Obrigado, Celso. Olha, é muito bom ter mais um caso, principalmente como esse, quando se trata de saúde solucionado. Mas, por falar em saúde, nós estamos aqui recebendo o seu Afonso, que precisa de uma cirurgia urgente há muitos anos. A última que tentaram marcar tem dois anos. A gente tá aqui aguardando por notícias e, principalmente, aguardando por uma solução. Enquanto essa notícia não vem, eu quero falar de um outro caso. Temos aqui um casal, Ana Paula e Humberto. Nós vamos conhecer agora a história deles. Eles foram vítimas de profissionais que se comprometem a entregar um serviço e frustram os sonhos das pessoas. Desde o ano passado, Ana Paula e Humberto, eles sonham em ver um álbum de fotos do casamento deles. A gente vai entender um pouco melhor essa situação. Acompanhe. O casamento de Ana Paula e Humberto aconteceu no ano passado. Tanto a cerimônia quanto a festa saíram como eles tinham planejado. Mas as lembranças desse dia tão especial estão restritas à memória do casal e a poucas fotos. A gente se casou dia 10 de novembro do ano passado. Foi um momento lindo na nossa vida. Foi um sonho realizado. Só que houve um problema, porque a recordação, o álbum, a filmagem, nós não conseguimos tê-la. Desde fevereiro, o casal só recebe promessas de que as fotos e o vídeo vão ser entregues. Desde fevereiro, quando ele disse que ia entregar, a gente anda fazendo ligações. Ele fala que vai entregar no final de fevereiro, na época. Falou que ia entregar no final de março, no meio de abril, daqui 10 dias, 15 dias. E a gente nunca viu. Eu tenho algumas fotos, que foi quando eu pedi, que ele falou que era para eu escolher as fotos que iam no álbum. Então eu pedi algumas fotos, que é as únicas que eu tenho de recordação do casamento. Na presença da nossa equipe, a Ana ligou para a empresa de fotos e filmagem para cobrar, mais uma vez, a entrega do álbum e do DVD. Oi, Marcelo, Ana Paula. Oi, Ana Paula. E o álbum? Álbum ainda não, o DVD. E o DVD? O DVD já chegou para mim. E o álbum, quanto tempo? O álbum provavelmente já na 8h, nesta sexta-feira, na próxima já está pronto. E não tem como entregar antes? O que dá uma verificada lá, ou na fala, o que eu disse, né? O que você dá uma impressão é rápida, que demora a encarnação. Que o seu álbum é aquele que é o maiorzão, né? Porque o que eu falei aqui aumentou o tamanho, sei lá. Então, e aquele lá, o que está demorando um pouco mais é aquela parte da encarnação do álbum grande. É sempre isso daí. Promessas capazes que eu vou lá e nada esteja pronto. Eu já fui milhares de vezes lá e eu só quero só o meu álbum, eu só quero só a minha filmagem. E é só isso que eu estou pedindo, uma coisa que a gente pagou e não está tendo nada até agora. Celso, a gente conta com a sua ajuda e com o programa da tarde para resolver esse nosso problema, que eu não estou vendo outra solução. Nos ajude, Celso, por favor. Eu não consigo acreditar nessa cara de pau das pessoas de brincarem com o sentimento de um casal. O Celso já falou isso. Não é a primeira vez que nós temos um caso como esse aqui no programa. Duas pessoas que se amam, preparam esse dia especial, gastam às vezes um dinheiro que eles não vão ter, que eles trabalham muito para isso, para realizar o sonho nos mínimos detalhes. Lógico, para isso você também quer marcar esse momento com as fotografias, com o vídeo, com o DVD. Um ano esperando. E eu vi ali no vídeo que o rapaz fica enrolando por causa da ampliação, do encadernamento. Quanta desculpa esfarrapada, Russomano. Pois é, quando começam as desculpas e elas se contradizem, que é o que está acontecendo no caso, você pode ter certeza que você já está sendo enrolado. E muito. Agora, R$ 3.400, não é pouco, não. Não é mesmo. Pagaram caro. Ana Paula, Humberto, essas fotos que a gente está vendo aí, são fotos que amigos tiraram? Eu tenho uma pergunta antes. Você sabe? Ana Paula, aquela é você mesmo? Essas fotos. É, eu. É você louha? Eu falei, gente, está super diferente. É. Os anos passaram, mas os meus cabelos também. O Humberto casou com a loira e recebeu a morena. Não é? É. É para não enjoar. Humberto, essas fotos que a gente está vendo aí, são fotos tiradas por eles ou não? Por eles. Por eles. São provas que vocês viram, é isso? Isso, a gente fez provas, escolheu algumas fotos. Aí começou a enrolação, a gente ficou esperando a ligação dele. Às vezes a gente ia lá, ele falava que já estava quase pronto. Quando a gente viu que já fazia muito tempo e não aparecia nada, eu liguei para o pai dele, falando que eu tinha me inscrito no programa. Ele ficou um pouco com medo e começou a pressionar o filho. Você disse que vinha aqui no programa da tarde. Isso, só que aí, como ele ficou com medo, me pressionando o filho, o filho ligou para mim, falando se tinha como eu passar as fotos, tudo de novo. Ou seja, ele tinha perdido. Ele perdeu essa mídia toda, então? Será que foi isso que aconteceu? Eu acho que ele deve ter perdido a minha mídia. Agora, como que você chegou nesse, na verdade, nessa foto de São Paulo, como que você chegou neles? Alguém indicou, você foi pelo preço? Não, eu fui pelo trabalho deles. Você já conhecia o trabalho. Era muito bom. É, e era perto de onde a gente se casou. É o trabalho que eles apresentaram para você. Exato. Isso, e um fato também é que a gente contratou dois fotógrafos, duas pessoas para filmar, no casamento, teve tudo certo, mas na cerimônia, na festa, só teve um fotógrafo e uma pessoa filmando. Vocês contrataram dois porque vocês já estavam preocupados aí com todo esse mar de gente? É, porque ele falava, ai, é bom dois, porque se não ficar bom em um ângulo, ficar bom em outro, a gente, ah, vai. Nesse ponto ele até teria razão, se puder poder até cobrir os convidados, enquanto o casal está de um lado, achei muito digno dessa parte. Agora, se nos profissionais não aparecem, também. E se não entrega, e o que é pior? O vídeo está um horror. Então, o vídeo que ele emprestou o HD do computador dele para a gente ver. Ah, ele emprestou o HD do computador dele para vocês verem o vídeo. Isso, esse profissional é esse. Estava todo cheio de defeito nas linhas horizontais, que ele falou que ia retirar, editando, milésimo de segundo, que ia resolver. Eu já trabalhei com computador e eu conheço algumas pessoas e eles falam que é bem difícil consertar essas coisas. Pois é, nós precisamos ver o que ele fez. De uma forma ou de outra, vamos ligar lá. Vamos ligar para conversar com a foto de São Paulo. Foto de São Paulo, que é o nome da empresa. Foto de São Paulo. Foto de São Paulo. Agora, R$ 3.450, é isso que vocês pagaram? Vocês pagaram a vista? Como que foi? Parcelaram? Em três vezes. E nada? Mesmo pagando, certinho? Casaram, eles casaram no dia 10 de 11 de 2012. Agora, no começo do mês que vem, vai fazer um ano que eles estão nessa lenga-lenga. Sinto muito, não demora tudo isso. E para editar um vídeo, não demora mais do que duas horas. E para revelar, muito menos ainda com a rapidez hoje que nós temos. Será que eles ficam esperando para ver se as pessoas vão esquecer? Será que o marido e uma mulher esquecem das fotos do DVD? Ou eles estão esperando para ver se o casamento não dura? É um absurdo, não tem outra explicação. Não demora tanto. Alô? Alô? Quem está falando? Bira. Bira? Isso. Tudo bem, Bira? Tudo. Bira, aí é da foto de São Paulo, é isso? Isso, correto. Hã? Isso. Então, você é o responsável pela empresa? Não, não, sou a empresa. Quem é o responsável? Quem é o responsável, Bira? Hã? Alô? Oi, quem está falando? Oi, Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. É o Celso Russomano, tudo bom? Tudo bem. Ô, Marcelo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela rede de recorde de televisão. Estou eu, o Fábio, Ana Ríkma e Etienne Pinheiro. Nós estamos aqui recebendo o casal Ana Paula e Humberto. Você conhece os dois? Conheço. Então, eles casaram no dia 10 de 11 de 2012. Você que fez as fotos e o vídeo dele, não foi? Perfeito. E aí, Marcelo, o que está acontecendo? Vai fazer um ano agora que eles estão esperando o álbum? Estão aqui os dois aqui no palco da rede de recorde de televisão. Eles querem saber o que está acontecendo, porque você promete e promete e promete e nunca cumpre o que está prometendo. A gente quer saber o que está acontecendo. Não, realmente está havendo algum problema na parte do vídeo da Ana Paula, né? E aí, você já entregou o álbum, então? Se está havendo um problema no vídeo, o álbum você já entregou? Não, não, não. Também não entregou? Eu não entreguei o álbum ainda não, também. Também não. Então, está com problema nos dois? Pode falar, estou te ouvindo. Na parte da foto, não está com problema. Na verdade, a gente já consegue entregar, foi apresentado. Quando, Marcelo? Por quê? Desculpa? Quando você consegue entregar? No prazo agora do álbum, no máximo em 20 dias eu consigo entregar. Como é que é? Mas, Marcelo, então não está pronto ainda, né, Marcelo? Você vai ainda preparar o álbum, né? Vamos falar a verdade aqui. Vamos entregar na festa de um ano. Ela vai fazer um ano de casamento no dia 10 do 11. É na festa que você vai entregar? Bom, o prazo que eu consigo entregar no máximo, a partir de hoje, no máximo até em 20 dias. A partir de hoje, 20 dias para entregar o álbum, é isso? Isso. Tá. E agora eu vou falar do vídeo. Então, o do vídeo já está um problema um pouquinho maior. Já foi apresentado o vídeo para ela, na verdade, para ela assistir, na qual foi apresentado o defeito que ocorreu na filmagem. Que aconteceu umas falhas na gravação. Então, por exemplo, tem uns detalhes de uns risquinhos que estão aparecendo na imagem. A gente está tentando tirar esse risquinho, né? Na verdade, eu estava tentando me dedicar ao máximo nessa parte do vídeo, porque aparece em cada, praticamente a cada frame está aparecendo um... São riscos que aparecem... Ô, Marcelo, me diga uma coisa. O Humberto disse para mim que está branco e preto a imagem, é isso, Humberto? Está com uns defeitos na horizontal, uns riscos brancos. Tem umas partes que estão branco e preto. Então, será que vocês não gravaram em Pau M, em vez de gravar em NTSC? Não, 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 não. Não fizeram isso? Normalmente, quando a gente faz esse tipo de evento, ou a parte do casamento, a gente faz uma alocação das câmeras para poder proporcionar mais qualidade também no vídeo. Acontece que em nenhuma das câmeras houve esse defeito. Bom, se uma das câmeras teve defeito, as outras não tiveram, dá para salvar, não dá? Dá, não é. Você não tem... Quantas câmeras você tinha lá? São duas câmeras. Duas câmeras. Então, se você trabalha com duas câmeras, pode ser que uma imagem ou outra você perca, mas você vai ter o casamento inteiro. Não, sim, com certeza. E você pode, inclusive, aproveitar as fotografias, você pode aproveitar a fotografia e fazer insert com as fotografias para cobrir os defeitos que você tem na imagem, correto? Não, mas não fica bom, não fica a mesma coisa. O resultado final desse tipo de trabalho assim, ele fica totalmente ruim se você fizer o insert com a fotografia. Pois é, Marcelo, eu vou te dizer, eu conheço bem isso, Marcelo, eu conheço bem isso porque eu comecei a minha vida com a minha produtora de televisão, eu tenho duas, comecei fazendo casamento, entendeu? Coisa que muita gente não sabe. Então, eu conheço profundamente isso. Eu posso ver o vídeo e até te ajudar. Agora, nós queremos um prazo para entrega. Perfeito, perfeito. Qual que é o prazo? 20 dias para os dois? É que é assim, realmente. Se você precisar de ajuda, eu vou pôr a equipe minha para te ajudar. Agora, é 20 dias os dois, tá bom? Não, tá jóia. Se você puder, inclusive, me ajudar nessa parte, nesse problema da câmera que eu tenho apresentado, nessa câmera aqui, de uma das câmeras que foi filmado, até agradeço. Não tem problema, Marcelo, a gente ajuda. O que a gente quer é que você cumpra a tua obrigação. Não, aí perfeito. Então, ok. Minha produção vai ficar em contato com você. Em 20 dias nós voltamos para mostrar que você resolveu. Agora, se não resolver, Marcelo, eu vou atrás de você e aí vai virar casa de polícia, você tá bom? Não, perfeito, perfeito. Perfeito? Perfeito. Então tá bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Vamos ver se a gente resolve, gente. E um ponto importante, eu acho que quem tá assistindo em casa vai se assemelhar com o meu caso, porque as vezes que eu fui lá, quando eu percebi que ele não ia me entregar, tinha muita gente também com a mesma situação que a minha. Ele falando que ia entregar semana que vem, amanhã, e quando eu via as pessoas estavam lá tudo de novo. Pois é. E o pior dessa história toda é que o pai dele é muito conhecido em Osasco, muito conhecido. Eu não vou falar quem é, porque o pai não tem nada a ver com isso, mas o pai está muito preocupado com o que o filho tá fazendo, porque eu tô sabendo. Tem que ter que ter preocupado, né, Celso? Tem que ter preocupado, Celso, até porque o problema não é só não ter entregue, é enrolar durante um ano pra admitir que houve um problema, porque que essa ajuda que ele até solicitou agora não veio antes, esse pedido? Poderia ter resolvido o problema antes. Bom, vamos esperar, vamos aguardar ter a paciência que o casal aqui já teve, vai comemorar um ano de casamento, mas ó, foto e vídeo vai chegar, viu? Vai chegar a solução. Por falar em solução, nós temos aqui o seu Afonso, estamos aguardando uma resposta da Secretaria de Saúde aqui da cidade de São Paulo. E a informação que eu tenho, Celso, é que eles pediram mais alguns instantes, mais alguns minutos pra nos dar uma resposta. Será que o caso do Afonso vai ser selecionado hoje? É o que a gente tá esperando, Biltice, a resposta da saúde pública pra uma história que ele já espera há mais de 10 anos por uma cirurgia, pelo menos dois, eu vou dizer aí, num caráter de emergência e emergencial, se é que existe isso. Celso, o fato é que estamos esperando, teve alguma resposta? Na verdade, ainda não, eles pediram mais um prazo pra gente, a urgência é urgentíssima, né, como se fala em documento público. É isso aí. Nosso Afonso precisa da cirurgia, a prótese dele tá solta, quando ele anda e balança a perna, a gente vê o barulho da prótese solta, ele está tomando remédios para dor, remédios que estão acabando com os rins dele, e a Secretaria da Saúde do município de São Paulo ainda não respondeu pra gente, pediu mais um prazo. Então, se a gente não consegue resolver hoje, a gente volta. Você volta amanhã? Você volta, se se importa de voltar, vocês voltam? Vocês voltam amanhã, porque nós vamos resolver esse problema.